E nesta solenidade, para mim é uma grande festa, com alegria, e compartilhar com todos vocês aqui presentes um convite especial, meus amigos. Fico muito grato, satisfeito, principalmente com a participação de todos os meus colegas vereadores nesta casa. Muito obrigado para mim, me deixa muito feliz, porque todos vieram aqui à nossa festa, na nossa casa legislativa, dessa data de dia 1º de janeiro de 2019. Parabéns para todos vocês, estou muito grato com a presença de todos. Me deixa muito feliz a iniciar um trabalho nesta casa no ano de 2019, ao lado de todos vocês que nos prestigiaram e deram essa força de vontade a esses ilustres amigos e amigas que aqui estão presentes nesta casa. que eu lhe agradeço a compreensão, convido a ela de estar aqui participando hoje. O prefeito Arioso Altargin de Araújo, ainda está em estado de recuperação de saúde, não vai fazer uso da palavra hoje, mas em breve. Quero parabenizar aqui também a toda a minha família aqui presente, a outros familiares, nossa amiga Dora aqui, da infestora, da ex, do ex, saudoso, o nosso amigo Gamileira, aqui também a presença, com a força, do nosso amigo Luiz Cias, que trouxe aqui para a nossa casa, o nosso poeta, Joai Rodrigues. Muito obrigado pela presença, bem lá do Ceará, tem pessoas familiares aqui, primo meu que vem lá, da cidade de Monseró, com meus queridos funcionários desta casa da ditativa, a todos vocês aqui presentes, eu fico muito feliz, a todos meus amigos que me ajudaram, primeiro para que eu seja o presidente desta casa, unido com essa mesa diretora, precisei me eleger e obter 1.600 amigos que me deram mais um voto de credibilidade e confiança, para me representar o meu município. Então aqui eu quero ser muito grato a todos vocês, com a presença, a uns que já deviam estar na sua residência, dormindo no seu sono, a outros que estavam nas praias, que vieram prestigiar, e àqueles que não vieram, eu sou muito grato, depois nós vamos narrar, eu agradecer a todos, e se Deus quiser nós vamos procurar a fazer um grande trabalho, porque eu tenho fé, e acredito vários jovens formados aqui nesta casa da ditativa, para que nós desempenhem um bom trabalho, e as pessoas não tenham a mal impressão nesta casa da ditativa. Fernando Flávio Sambi, a todos meus vereadores, a todos os amigos presentes, nosso amigo Beste Raimundo, aqui é quem eu deixei de citar o nome, o secretário da Educação Silvano, nosso amigo Marão Arimatea, pai do vereador Fernando Guilherme, Neto, e daí sucessivamente, meu amigo Rafael, que me ajudou aqui também participar, o meu amigo Reinaldo Vizirio, que vai ser o contador desta casa, nosso amigo Alexandre, também aqui presente, esposa da nossa vereadora Cléudice Vizeira, pessoa da Secretaria de Saúde, meu amigo Beto, meus amigos, muito obrigado de todo o coração, que se Deus é por nós, que ele será bom para nós. Agora, neste momento, eu quero encerrar essa sensação de solenidade, e convidando a todos os meus amigos, aqui em um poquetel, ao lado do nosso espaço cultural, muito obrigado, e que Deus abençoe a todos. obrigado, 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 amique, e que Deus abençoe a todos. Obrigado,